Relativamente a esta obra, a este filme, Saramago disse, e passo a citar, o ensaio sobre a cegueira abre-nos os olhos para a realidade do mundo, faz-nos lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Qual a sua interpretação, qual a interpretação que faz desta cegueira? É óbvio que estamos no âmbito da metáfora, não é? A cegueira tem precisamente a ver com aquela velha questão ética da humanidade que observa, mas que não age diante do drama humano. Penso que é isso que ele nos pretende transmitir. Temos a desgraça ao lado e muitas vezes ficamos espantados a olhar e não agimos. Mais uma das características da obra peculiar é o facto de as personagens não terem nome. O que pretenderá o autor com este anonimado? Olha, por acaso, curiosamente, as personagens não têm nome aqui e nos outros romances de Saramago têm, mas também muitas vezes é um nome coletivo. Estou-me a lembrar dos nomes dos personagens da Jangada de Pedra, estou-me a lembrar dos nomes dos construtores, dos operários que construíram o convento de Mafra e são nomes que apontam para uma coletividade. Quer dizer, aqui não interessa nada ter nomes, porque não é a A, B e C, é a humanidade. Cada um daqueles cegos é cada um de nós e não é ninguém. E, portanto, é natural que assim seja. Aliás, isto não é nenhuma novidade no âmbito da literatura, porque se nós recuarmos ao neorrealismo, surge também muitas vezes a personagem sem nome, só conhecida por a sua profissão, a ceifeira, os campinos, etc. Portanto, não é nenhuma novidade. O próprio ensaio sobre a cegueira não é propriamente uma ideia nova, basta lembrarmos, por exemplo, da peste do Camus. Portanto, não estamos em presença só de inovações, embora também as haja. O que temos, de facto, e passando ao filme, é que aqui o realizador conseguiu, de facto, embutir uma estética absolutamente comovente num filme em que só uma pessoa vê. E, portanto, ele, no fundo, toma, de certa maneira, a perspectiva, na maior parte das vezes, a perspectiva da mulher do médico. E faz com que o público partilhe dessa perspectiva. Faz alguma esperança nessa personagem. Bem, ela é que guia, no fundo, não é? Ela é que guia, apesar de, a certa altura, ser dado uma importância grande ao velho da venda preta, que o Meirelles até, enfim, diz que, de certa maneira, aproxima-o, de certa maneira, de ser a mago, precisamente por ele ser implacável, não é? Bem, no fundo, é um contador de histórias e, por vezes, assume o papel de narrador. Eu penso que, apesar, como eu dizia, deste velho da venda preta ter também muita importância, é, sem dúvida, a mulher do médico, a condutora... Ela está na maior expectativa. Exato, e a condutora do filme. Nesta obra está patente também um paralelismo de comportamentos de um homem face a esta crise, a esta epidemia. Por um lado, ser capaz de atos tão bárbaros, de tal precariedade, de desrespeito por si mesmo, não é? Por o seu semelhante. E, por outro lado, um grupo de pessoas com um comportamento, com uma reação a esta crise, com um comportamento de imensa solidariedade e espírito dentro de ajuda. Olhe, eu acho que está-me a falar de dilemas morais. E, no fundo, parece-me que o filme insiste muito nisto. É um filme que não usa só o preto e o branco, como o livro, que usa também o cinzento. E que, de certa maneira, acaba por ser um teste à consciência humana e a todas as suas fraquezas, e, ao mesmo tempo, pôr em evidência as forças que, de vez em quando, o ser humano é capaz de captar do fundo de si próprio para combater certas catástrofes. Há pouco falou-me da personagem do Homem da Venda Preta, o Velho da Venda Preta. Numa certa altura do filme, ele mostra-se, de certa forma, desiludido, quando percebe que todos voltaram a ver e que tudo voltará ao que era, à normalidade. Porquê? Porquê esta desilusão? Essa desilusão pode ser uma desilusão de receio. E porque nós somos seres humanos com as nossas limitações, e o ser humano é um ser que gosta pouco que o tirem das suas rotinas. A novidade incomoda, de uma maneira geral, o ser humano. Reagimos mal à inovação. E há uma adaptação à situação e a pessoa depois deixa-se ir. É contra isso, aliás, que luta a obra Ensaio sobre a Cegueira. É contra a estagnação também, a estagnação do homem, a estagnação das pessoas, face a todas as catástrofes iminentes. Já na parte final também do livro, quando se pressupõe que todos voltaram a ver, que tudo voltará à normalidade, o narrador, portanto, no papel do homem da venda, diz que a mulher do médico, a única que nunca perdeu a visão, ficará cega. Portanto, no momento em que todos voltaram a ver, ela ficará cega. Porquê? Essa cegueira volta a não ser uma cegueira efetiva, não é? A mulher do médico deixa de se sentir num plano de desigualdade ou de superioridade. Superioridade, não entende esta superioridade como ela sentir superior aos cegos, não. Mas de liderar, de conseguir fazer alguma coisa por eles. Porque a mulher do médico é alguém que faz qualquer coisa por o seu semelhante. E acaba por ver que, no fundo, que são todos iguais e que têm todas as... A mesma hipótese. Acabou aquele desnivelamento. E isto remete para a pergunta que me fez atrás. Volta-se a colocar aquele problema. É a novidade. O ser humano tem medo das coisas diferentes. E este medo é aqui bem patente. Aliás, repare que, volto a referir o que já há bocado lhe disse, esta obra pode até ser uma alegoria sobre os perigos do futuro. Que, de certa maneira, que se aproximam e nos quais, por vezes, as pessoas não querem refletir nem pensar. A propósito disso que me disse agora, Fernando Meireles, portanto, realizador do filme, disse em entrevista, e passo a citar, o homem tem a capacidade de adaptação de uma barata e, ao mesmo tempo, a memória de uma maçaneta. Portanto, na sua opinião, se existisse uma espécie de sequela do filme, portanto, depois que todos voltaram a ver, que tudo voltará ao que era, que o homem reconstituirá novamente o seu império, portanto, a sua vida. Será que, depois dessa crise, a humanidade teria a capacidade de aprender com os seus próprios erros, de repor valores perdidos, de repor civilização de uma forma... Sim, eu acho que a humanidade é capaz de tudo. Se ela era capaz de repor os valores perdidos, não sei, mas era capaz de arranjar outros valores. Nesse aspecto, eu não sou cética. Eu acredito fundamentalmente no ser humano e, portanto, acho que sim, que era capaz de recomeçar outra vez. Mas concorda com esta falta de memória? Acha que o homem é capaz de aprender com o seu sofrimento? De não cair na mesma esparrela novamente? Não cai na mesma, cai noutra. Não cai na mesma, cai noutra. Aliás, há uma coisa muito curiosa. É que o filme, a dinâmica do filme e dos pontos de vista dá precisamente isso. Quer dizer, a primeira parte passa-se com extrema rapidez, quando começa toda a gente a cegar, depois abranda um bocado quando entram lá no asilo, até através de imagens abstratas, etc, etc, e depois volta outra vez a haver uma certa dinâmica. E o problema aqui, que é muito interessante, é que a mulher do médico aparece como um ser perfeitamente normal, sem subterfúgios nenhum, e mesmo assim ela consegue liderar. Portanto, o que eu acho, e eu já me estava a afastar daquilo que me perguntou, eu acho que o homem tem uma memória secreta, que lhe permite desviar-se de certos perigos, não de todos, mas é inevitável que ele continue a cometer erros, porque é da sua natureza. Agora, pode não cometer os mesmos, cometerá outros, piores ou melhores. Estamos aqui para ver. Agradeço-lhe a disponibilidade para esta conversa e despeço-me então com uma reflexão de Dom Duarte, aliás, na contracapa do ensaio sobre a cegueira. Portanto, esta reflexão diz que se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Boa tarde. Boa tarde.